Essa idade ainda é boa, né? Cinco anos, pô. Não sabe porra nenhuma o que tá acontecendo, né? Eu gosto de criança dessa idade. Que tá na quarta dele, tu faz... E você vai lá ver o que é, pega no colo... As crianças que aparecem do nada sem ser chamadas, isso que é foda. Porque você nunca mais pode transar tranquilo. Bater uma punheta e nem pensar. Do nada você tá aqui, olha... Ih, essa cabecinha aqui do lado, é uma foda. Tem que tomar cuidado com isso aí. Eu tenho três demônios desses aí em casa, eu sei como é que é. Mas ela já tá velhão, tá com 21 anos já, tem de 17, tem de 7 anos. Porra, é foda, cara. Teve um dia, meu moleque tava com uns 16 anos de idade, 15, sei lá. Ele entrou no quarto, eu tava sapecando a mãe dele. Mano. A minha mulher no desespero fingiu desmaio. Aí eu, vai pra lá, sua mãe tá passando mal, vai pra lá. Aí ele, você vai ajudar como, pai? De pau duro, o que você vai fazer? Eu vou medir a temperatura, sai daqui, pô. Como é que tá? Foda, bicho. Essa idade é perigosa, cara. Porra. Uma outra vez, minha filha entrou, viu minha mulher em cima do dia e falou... Mãe, o que você tá fazendo? Minha mulher pôr na minha barriga e falou... Pilates. Aí o cara comprou o assento conforto, não vou? E senta um gordo do lado. Nossa, ele fica muito puto, né, bicho? Cara, puta que pariu. Comprei o assento pra ter mais espaço, vem um porra de um goodzilla e senta do meu lado, caralho. Os caras ficam putos. Eu sou desse, eu compro o assento conforto, cara. Espero todo mundo embarcar primeiro. Depois eu entro bem devagarzinho procurando o meu assento. Só vem a cara do pessoal assim. E eu olho pra um vazio, olho pro outro e tal. Na hora que eu sento, os caras falam... Puta que pariu, eu não acredito. E o avião não é um lugar feito pra gordo, né, cara? Porque lá é tudo miniatura, né, cara? Tudo pequenininho. E aí você vê aqueles negócios de... Em caso de emergência, como você tem que se comportar, né? Já viram a posição de impacto qualquer? Em caso de emergência, fica na posição de impacto. É um maluco dobrado no meio, cara. Com a cabeça entre as pernas. Eu falei, mano, se tiver um acidente, eu tô fodido, entendeu, cara? O máximo que eu faço é isso aqui, ó. Já era. Muito obrigado, senhores e senhores, por ficarem por aqui. Foi legal estar com vocês, viu? Muito obrigado. Meu nome é Janssen Serra.